Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje um vídeo muito especial No qual eu posso compartilhar com vocês Produtos que eu usei aí durante o ano de 2017 Produtos que fizeram diferença na faxina aqui da nossa casinha Que facilitaram o meu dia E que talvez você, que eu duvido, ainda não conheça Mas pode utilizar também aí na sua casinha E fazer de 2018 aí um ano mais tranquilo, um ano mais leve Pra fazer a faxina, pra você poder cuidar da sua casinha Então se você quer ver aí os produtos que mais se destacaram Na limpeza aqui da minha casinha Vem comigo Em primeiríssimo lugar, gente, o produto Eu não diria assim um produto, mas um item Que eu usei muito, muito mesmo na faxina aqui de casa E principalmente agora no fim do ano Que eu comprei um tapete maravilhoso pra minha feliz sala nova Mas gente, aquele tapete pega muito pó Então eu usava aí duas, três vezes por dia Porque vocês sabem que eu tenho um gatinho, né? Tenho a Karina que não sai ali dos brinquedos Então foi... deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês, né? O meu aspirador de pó O meu é da Mondial Já fiz vídeo aqui no canal Vou deixar aí nos cards pra vocês Inclusive ele tá até cheinho de pó aqui Porque eu já usei ele hoje Gente, esse aspirador de pó tem sido E foi em 2017 Um super ajudante aqui em casa Eu particularmente assim Aboli vassoura e pá Porque aqui em casa eu pego muito pó Eu moro no terceiro andar E aí passo uma avenida muito grande aqui próximo Então minha casa pega muito pó E fora que meu guarda-roupa Vocês sabem, ele é estilo closet Então ele é todo aberto Então aí eu uso os outros... Os outros materiais que vêm junto, né? Os acessórios Pra poder limpar ali O guarda-roupa, tal, por dentro A cabeceira, tal Então assim foi um super ajudante mesmo De 2017 E com certeza, gente Vai entrar em 2018 aí arrasando Porque... Ai, facilidade Facilita, né, gente? Literalmente na nossa vida Juntinho com ele também, gente Um super ajudante desse ano Foi o Mop Sequito O meu tá bem velhinho já Ele já até perdeu a cor Por conta de... Usar cloro, né? Então eu uso muito O meu é da Noviça Eu peguei numa super promoção extra Comprei dois pelo preço de um E ele me ajuda muito Principalmente no meu banheiro Porque, né, gente? Que Deus tenha o meu pedreiro em bom lugar Ele não colocou ralinho Na parte ali de dentro do banheiro Então só tem a parte do box mesmo rara Então pra secar ali junto com o box É só Jesus na causa E depois que eu comecei a usar o sequito, gente Facilitou muito Muito, muito, muito mesmo Porque tinha que ficar passando com o pano Torcendo o pano E haja unha E haja braço E agora com o sequito não Tudo muito mais fácil Então com certeza em 2018 Quando a hora que esse aqui ficar velho Já tenho mais um guardado E eu vou comprar bastante Por falar em banheiro, gente Um produtinho que me ajudou muito Assim, que eu adquiri pra vida Já mostrei em vários vlogs pra vocês E não pretendo mudar Eu acho que ele... Por mais por ser uma marca Uma marca assim Bem popular Uma marca que você encontra Assim, na maioria dos supermercados pequenos Facilita muito, gente Eu não troco mais Que é esse Uau Banheiro Ele vem com um cloro ativo Gente, esse produto é muito bom Já mostrei em vários vlogs pra vocês Eu coloco no banheiro O meu piso Ele é azul escuro, né Então assim Mostra um pouquinho mais de sujeira De mancha e tal Então eu ponho lá Dou uma esfregadinha Deixo de molho Quando eu volto O meu rejunte tá limpinho Tá tudo limpinho À noite Eu passo no vaso Dou uma esfregadinha Deixo agindo Quando é de manhã Tá limpinho Então, gente É muito bom Ele é um produto muito barato Você paga menos de 5 reais Dependendo do mercado Você paga 3 e pouco E vale muito a pena mesmo Eu super indico pra vocês E não troco Eu lavo azulejo Eu lavo o piso da cozinha Eu lavo o banheiro Tudo Eu limpo até xixi dos gatos Dependendo do lugar Xixi do cookie Então, como ele tem cloro ativo Então ajuda aí também A manter a higiene da casa Então eu super indico pra vocês Já que eu tô falando de UOL Gente, outro produtinho Que eu também usei bastante Quem acompanhou os meus vlogs Aí no canal Sabe que eu usei muito Foi também esse UOL Cozinha Gente, esse produto Ele é muito bom Ele é muito consistente Ele não tem uma consistência Muito líquida Ele é um pouquinho Mais grossinho Vocês sabem que eu tenho Um cooktop Meu cooktop já é Na própria madeira Do armário Então eu usei muito Gente, absurdamente Muito esse produto Eu uso pra limpar azulejo Eu uso pra limpar geladeira Eu lavo literalmente Os meus armários Vocês sabem que a minha cozinha É cheia de coisinhas Então assim, eu uso com o lado Amarelinho da bochinha Tira toda a gordura Então vocês sempre me perguntam Embora eu já tenha um vídeo aí Bem completinho De faxina da cozinha Que eu vou deixar Nesse card pra vocês também Mas esse produto Gente, ele é um super auxílio Eu sempre compro um kit Então vem esse Vem o de cloro Vem o pinho também Mas se você for comprar ele Também separado no mercado Ele sai menos de 5 reais Então vale super a pena Então gente Se tornou o meu queridinho De 2017 Eu usava outra marca Depois eu comprei esse Numa promoção no mercado E gente Eu assim Esses dias eu peguei esse aqui Pra usar Porque esse é novo E eu entrei em desespero Eu falei Meu Deus, tá acabando Aí eu olhei no meu armário ali E vi que tem mais um pacote fechado Mas não pode faltar E é muito barato Eu super indico pra vocês também Pra deixar a cozinha de vocês Sem nenhuma gordurinha Eu garanto, gente Eu dou a minha palavra Que esse produto é maravilhoso Falando aí de sujeira Sujeira que empreguina Sujeira que marca tudo Vocês sabem também Que eu uso muito Esse multiuso da Gino Gente, eu amo esse produto Primeira vez que eu conheci a Gino Eu recebi do VIP Supermercados Uma coleção inteira De produtos sem aerosol E aí acabou o meu Fui lá, comprei outro Porque eu gostei muito Esse aqui já tá pela metade Ele é um produto, gente Que ele tira qualquer sujeira Sabe? Tipo, o interruptor Que fica pretinho Você joga lá Ele tem uma espuminha ativa Que ele vai espumando Você passa um paninho Acabou a sujeira O guarda-roupa das crianças Que é branco A penteadeira, gente Se você tem penteadeira branca Que fatalmente Por mais que tenha vidro A minha tem, né? O vidro em cima Mas você vai puxar a gaveta Sempre tá lá com a mão suja de base Ou de sombra Eu passo ele Ele faz aquela espuminha E aí eu passo um paninho Assim, gente, fica branquinho Então eu super recomendo pra vocês É Gimo Multi Superfícies Ele é em aerosol Eu paguei, se eu não me engano Cerca de 15 reais No VIP Supermercados Eles vendem online também E, gente, vale muito a pena Então assim, ó Dentro do ano Eu usei dois Um e meio, né? Porque esse aqui ainda tá pela metade Então vale muito, muito, muito a pena Principalmente se você tem móveis de MDF brancos Se você tem criança em casa Com aquelas mãozinhas nevadas Vai ajudar muito pra você ainda Auxiliar na sua limpeza E facilitar Porque ele limpa praticamente sozinho, né? Ele espuma Você passa um paninho E adeus aquela sujeira impregnada Outro auxílio aqui de casa Muito legal, gente Todo mundo me pergunta Onde você compra isso? Onde você compra esses aí que você usa? Gente, eu sempre compro os meus Espanadores da Daiso, gente Eu sou apaixonada por esses espanadores Assim da Daiso Eu tenho três modelos Inclusive um outro eu vou mostrar pra vocês No vídeo de comprinhas Gente, ele é muito prático Ele é assim Ele vem dentro de um copinho Bem bonitinho Eu não sei onde foi o Paraca É tão bonitinho Que eu acho que a Karina pegou pra ela brincar Mas ele é assim, ó Ele tira qualquer pozinho assim Sabe? Do meio Você vai enfiando assim E ele vai grudando a sujeirinha E você dá pra você lavar Eu não sei se pode, tá? Mas eu faço isso com o meu Quando eu vou lavar os panos de chão Que eu vou usar A tapetinha e tal Eu jogo ele na máquina E ele lava junto lá E sai branquinho assim Aí vai danificar a máquina? Sinceramente eu não sei A minha máquina é 15 quilos Então assim, cabe bastante coisa Ela é bem potente Então sim, gente Eu lavo muita coisa na máquina Inclusive o meu espanadorzinho Acho que ele fica mais limpinho Põe um pouquinho no sol Daqui a pouco, ó Ele tá ótimo Tá com a mesma textura Inclusive tá subindo um pauzinho aqui, né? Porque eu já devo ter passado ele em algum lugar E ele é maravilhoso Gente, esses espanadores que vêm na Daiso Eles custam no máximo R$9,90 Então tem de R$7,90 a R$9,90 E é muito, muito prático Muito melhor do que aquele espaninho, sabe? Que você passa sobre poeirinha Então com esse aqui ele gruda a poeirinha Depois você vai lá só com um dos tramóveis E já era, tá tudo limpinho E eu super indico pra vocês Foi um ajudante maravilhoso de 2017 Com certeza será o meu melhor ajudante de 2018 também E pra finalizar, gente Uma super descoberta aí de 2017 Virou moda, né? Virou febre aí Entre os canais de faxina De organização É o vinagre de álcool, gente Eu uso qualquer marca Eu descobri várias misturinhas Inclusive já fiz aqui no canal Misturinhas com álcool Gente, eu amo esse produto Com álcool não Com vinagre de álcool Mais álcool também Eu fiz misturinhas maravilhosas Pra limpar o meu sofá Por mais que ele fique forradinho Sempre suja Então, vinagre com álcool e água Eu limpo a minha mesa de vidro Eu limpo espelhos aqui de casa Se colocar amaciante ali Dá pra fazer também a limpezinha do sofá Dá pra colocar bicarbonato junto Pra poder potencializar aí o efeito Então, gente Na minha panela de fritar Fica uma super dica pra vocês Na minha airfryer Assim que eu uso Eu jogo vinagre Jogo detergente Jogo um pouco de água Deixo agir ali por algumas horas Quando eu vou lavar Tá limpinho Se você tem aquela frigideira Que tá super grudada Se fritou aquele bife Ficou horrível Você joga o vinagre de álcool Joga o detergente Um pouquinho de água Deixa ferver um pouquinho Quando você for lavar Não precisa passar mais nada Só passar a buchinha de leve Já sai Então, vinagre de álcool Além de tudo É muito barato Mas, gente, você não paga mais que R$3 no mercado E, assim Foi um super achadão de 2017 Virou moda, né? Virou febre Eu não sei como Nem sei como não aumentar ainda O preço nos mercados Mas me ajudou muito E eu tenho certeza Que eu vou criar ainda Muitas fórmulas Muitas coisas aí Pra poder usar o vinagre de álcool Aqui na nossa casinha Então, gente Esses foram os produtinhos aí Que me ajudaram em 2017 Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês Pra poder compartilhar mais dicas, né? Porque, às vezes, né? Eu duvido que alguém não conheça Alguns desses produtos Mas vai que você não conhece Então já fica aqui a dica pra vocês Tá bom? Antes de tudo, gente Deixa aquele like do amor Aquele like que ajuda o YouTube Entender que você gosta do meu canal Se inscreva aqui no canal Porque agora eu tô voltando aí, ó Com força total E vai ter muito, mas muito Vlog de faxina aqui Usando todos esses produtos E produtos também que eu vou conhecer aí Ao longo do tempo E que com certeza eu vou compartilhar com vocês Tá bom? Acompanha lá nas redes sociais Que é lá que eu posto tudo Vocês sabem que lá no Instagram Aqui fica tudo em tempo real, né? Fiquem com Deus, meus amores Um beijo enorme E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus